Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e hoje nós vamos falar de um assunto que é o cooperativismo na educação, que a gente sabe, conhece que tem cooperativas aí de várias formas, dos cafeicultores, dos citricultores, muitas cooperativas financeiras e também existem as cooperativas na educação. E para tratar desse assunto, eu convidei a Simone Cristina Simão, que é presidente da COPEC, que é uma cooperativa educacional aqui de São José do Rio Preto. Simone, muito bom dia, seja bem-vinda ao Pó de Doutor. Bom dia, doutor. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando da COPEC, que é um lugar que eu gosto muito, que eu estou lá com os meus filhos há muitos anos e fico feliz de estar falando sobre isso. E você está presidente da COPEC há quanto tempo? Esse é o meu segundo mandato. Os mandatos são de três anos, então eu estou aí há cinco anos. Com direito à reeleição? Já foi. Ah, já foi. Então você está há cinco anos, está no segundo mandato de reeleição. Estou no segundo, isso, exato. Conta para a gente um pouquinho, Simone, da história do cooperativismo, que é isso que desperta a atenção do programa, porque a gente sempre ouviu falar, tem a Café Alta, a cooperativa dos cafeicultores, aí tem outras cooperativas de citricultores, enfim, cooperativa de seringueiros, tem cooperativa para tudo, inclusive as financeiras, que agora está na moda. E da educação? Como é que é a história? Quantos anos? Essa ideia veio aqui de Rio Preto. Conta para a gente sobre esse cooperativismo educacional. A COPEC tem hoje 32 anos e ela surgiu em um momento da cidade de Rio Preto, foi uma ideia que veio de fora. Ah, não é Rio Pretense a ideia. Não é Rio Pretense, mas a COPEC foi pioneira disso aqui na cidade. A primeira cooperativa. A primeira cooperativa educacional. E, naquele momento, as escolas particulares que tinham na cidade, elas tinham um preço muito alto, não eram acessíveis à população de classe média. E a gente estava num período que as escolas públicas já tinham aquela situação de baixa qualidade do ensino. E saturada de vagas. Exato. Tem vaga e toda aquela dificuldade. Então, foram pessoas que se uniram para montar uma escola que tivesse um custo-benefício acessível para todos. Então, eles começaram... Esses pioneiros aí. Pioneiros, exatamente. Eles começaram assim... Foram pessoas... Eles fizeram um anúncio no jornal, dizendo que queremos fazer uma cooperativa educacional. Entram em contato. E colocaram o telefone no jornal. E aí as pessoas começaram a ligar e começaram a fazer reuniões. E começaram a se reunir. E, quando viram, já tinha várias pessoas... Mas já tinha a área? Tinha o terreno? Não. Aí foi... Foi só a ideia? Só a ideia. Você que está em casa, quando eu digo que pensamentos se transformam em coisas, é uma grande verdade. Pensamento se materializa. Exatamente. Não é verdade? Porque alguém pensou e hoje tem a cooperativa com uma área, inclusive... Uma área gigantesca. Gigantesca. E essa área foi comprada? Foi comprada. Foi comprada na época. Ela, inclusive... Quer dizer, não tinha nada lá. Não tinha nada. Foi comprada um terreno... Era um sítio. Era um sítio. Era um sítio. Foi comprada ali, que é uma área nobre hoje, super bem localizada. Jona Sul da cidade. Exatamente. E aí foi sendo construída com toda a estrutura, com os pais, os cooperados, fazendo os projetos, montando documentação. Então, foi uma união de muitas pessoas, a muitas mãos, para poder montar toda aquela escola. Então, é uma estrutura hoje que atende desde o infantil até o ensino médio. É isso que eu ia perguntar. Ela já nasceu com esse propósito, de atender o infantil até o ensino médio? O infantil veio num segundo momento. Quando ela começou, ela começou com o que a gente chama hoje de ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. E depois foi feita uma ampliação na escola e criou a parte do infantil também. Ah, o infantil. Então, tem o infantil, que seria o quê? De um ano? De um ano e meio. Já com um ano e meio, já pode? Já pode. Um ano e meio? Já pode. Como é que é, então? Qual é a regra? É um ano e meio? É, um ano e meio. Porque a gente tem o maternal, o maternal 1, o pré 1, o pré 2, e aí vai indo até o ensino médio. Aí, depois, o infantil fica até quando? Porque mudou isso aí. Antigamente era pré e... É, porque a gente... No nosso tempo era diferente. A gente tinha o pré e agora o pré se tornou o primeiro ano. Ah, o pré é o primeiro... Ah, não tem mais o pré. Não tem mais o pré. O pré já faz parte do fundamental. Isso. Então, você que fez o pré, depois foi para o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, que era o tal do primário, mudou. Agora, isso é tudo fundamental de cinco anos. Cinco anos, exato. Fundamental 1. Fundamental 1. E antes é infantil. É. Aí, isso é maternal? Maternal, pré... Maternal, então. Isso. Mudou tudo. Aí, depois, a quinta série não é mais quinta série, agora é a sexta. Isso. Sexta, sétima, oitava... É que agora são nove anos, né? Antes eram oito anos, mas o pré, agora são nove anos. Cinco no primeiro... Cinco no primeiro e depois mais quatro. No fundamental 1, mais quatro no fundamental 2. Isso. E o antigo colegial, que é agora ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. Três anos. Três anos. Três anos. E a COPEC tem esse... Tem esse também. Mas, diz uma coisa, aí surgiu uma outra cooperativa em Rio Preto, que tem a COPEM também. Sim. A COPEM, então, é a segunda cooperativa. A segunda cooperativa, ela surgiu depois, depois da COPEC. Tá. E tem atendido o propósito nesses 32 anos, é isso? Sim. Tem atendido o propósito de custo desses pais preservarem os alunos lá? Como é que está sendo? Tipo assim, eu penso que quem já há 32 anos já é quase avô já numa hora dessa, né? Não há avô, não sei. É, mas deve ser, deve ser. E aí, os netos continuam lá ou não? Como é que é isso? Tem vários, tem vários, sim. Com certeza. A gente tem vários que são ex-alunos que trazem os filhos, cooperados antigos que os netos estudam lá. A gente tem, sim, alguns casos desses lá. E financeiramente falando, Simone, é vantajoso? Ó, tudo que a escola faz é procurar fazer, transformar o rendimento, a receita, em benefício para os alunos. A gente não tem um mantenedor igual uma escola privada. Então, não tem ninguém que precise receber o dinheiro, o salário no final do mês. O lucro não vai para ninguém. O lucro não vai para ninguém. O lucro fica tudo ali para ser investido. Exatamente. Quer dizer, os salários têm, obviamente. Não, o salário é dos funcionários, dos professores, isso, né? Da presidente. Não, não, o presidente é voluntário. Você não ganha nada? Não, não. Nós somos... Só dor de cabeça? É. Ou paixão? Não, é por amor, por ter os filhos lá e considerar importante. Ah, você tem dois filhos lá? Tenho dois. Dois filhos. Que idade os meninos? Eu tenho um de 15 e uma de 9. Ah, um casal. Um casal. E eles estão lá desde o... Não, toda a vida. Começou a andar, foi para a Copete. Foi, exatamente. Diz que tem esse negócio, só pode se estiver andando. Exato, é. Porque, assim... Esse bebezinho que não andar ainda não pode. Não, é porque a escola não tem uma estrutura para berçário. Então, por isso que a gente fala, tem que estar andando para poder usar ali todo o espaço. Então, a questão financeira chega a ser vantajosa. Exato, porque o custo da escola, ele realmente é o custo mesmo, não se inclui lucro ali. Então, tudo que a gente recebe de receita é para reverter. Ela tem fins lucrativos, mas o lucro fica revertido na própria escola. Exato. Não vai para o bolso de ninguém. Não vai para o bolso de ninguém, exatamente. E aí você na presidência... Isso. E aí tem o conselho. Isso, exatamente. O conselho, a gente tem... São várias funções. Então, o presidente, vice-presidente, o financeiro, o diretor operacional, secretários e os suplentes. Então, nós somos aí em sete pessoas do conselho administrativo, que faz a administração geral da escola. Então, nós somos deliberativos, a gente fala. Conselho deliberativo. Exato, mas a gente também tem outros conselhos. Então, é uma coisa estruturada que a gente tem. O conselho fiscal, que cuida da parte financeira e fiscaliza realmente as contas da escola. Tem um conselho pedagógico, que vai tratar de todas as questões realmente assim. Modelo pedagógico, qual que é a linha que a gente deve seguir, material didático. Então, eles olham para isso. E aí é um conselho de pais, professores, funcionários. E todos estão lá? Todos lá participando voluntariamente. Voluntariamente, sem receita, sem ganho. Exatamente. Isso, exatamente. E essa é a ideia, que a gente possa juntar forças e o conhecimento de cada um pelos filhos, pelos alunos todos. E como você avalia a qualidade do ensino da cooperativa? Ou das cooperativas? Não sei se você consegue fazer uma análise. Ou vai ficar só na COPEC? Como é que você avalia essa qualidade de ensino? É, vou te falar da COPEC, que é o que eu conheço. Que você está lá. Exato. Eu vejo os meus filhos se desenvolvendo. Então, eu falo pelos meus filhos, mas falo por todos os alunos, porque a gente vê o resultado. Vê os alunos saindo do ensino médio, indo direto para as universidades públicas. A gente tem um nível de aprovação bem bacana. Já sai de lá do ensino médio e vai para a universidade pública? Vários alunos nossos saem. Saem preparados? E os professores que dão aula na COPEC, vários deles dão aulas em cursinhos, em escolas de renome aqui de Rio Preto também. Então, é a mesma qualidade de ensino. E eles estão lá com a gente. E a gente tem nota de redação do Enem muito boa. Os alunos são muito bem classificados em nota de Enem. Então, assim, o ensino... E ele vem num processo, desde a educação infantil até o ensino médio. Quer dizer, então, o que você classifica como um ensino... De qualidade. De qualidade. Isso. Exatamente. Agora, veja bem, a sua profissão, você é formada em... Eu sou formada em matemática. Matemática. E pedagogia. E pedagogia. É. Qual a importância de você investir no profissional que está dando aula lá? Muito importante. Porque, assim, por mais que a gente tenha um material didático bom, o mais importante é o professor. É como prepara a aula, como ele lida com os alunos, como ele desenvolve toda a questão didática dele em sala de aula. Quer dizer, não basta ter um bom material didático. Não. Tem que ter um professor. Tem que ter um professor. Sempre atualizado. E a gente preza muito por isso. Então, assim, a questão da formação dos professores, de ter essa formação continuada, de ter cursos com frequência, ter o HTPC, que é essa reunião que eles fazem todo mês para discutir e alinhar e falar dos alunos e organizar todas as atividades da escola. Isso é muito importante. A gente preza muito por isso. É por isso que eu sempre digo que o professor tem que ser valorizado. É. O professor precisa, merece ser valorizado. Porque não adianta só o material didático, não. Tem que ter o professor lá. Isso. Não é verdade? É isso mesmo. Então, nós defendemos aqui a valorização do professor. E quero destacar o seguinte, que eu estudei a vida toda, enfim, estudo até hoje, mas os professores que eu tive no cursinho, que muitos deles já estiveram aqui no meu programa, foram, assim, vitais, foram importantíssimos no meu aprendizado. E eu guardo isso no coração, porque eu tenho os meus professores como verdadeiros ensinadores que me ensinaram e eu aprendi muito com eles. E acho legal, viu, Simone, quando você vê que a preocupação, você como presidente da COPEC, com essa, na qualidade do corpo docente. Sim. Porque eu acho isso fantástico. É fundamental. É fundamental e a gente tem que valorizar mesmo, porque eles são muito importantes para a vida dos nossos filhos. Existe um tema que a gente falou aí dos professores e tudo, que é a questão daquela discussão, o ensino Paulo Freire, branca, não me lembro o nome, do caminho suave. E eu me lembro que eu acho que eu estudei na cartilha Sodré. Você lembra dessa cartilha? Lembro, me lembro, me lembro. Não estou louco, não. Não teve essa cartilha Sodré, mas tinha caminho suave também, que a gente falou de ensino infantil. E aí tem esse Paulo Freire, que eu conheço pouco, não sei dizer nada a respeito. Mas me diz uma coisa, como é que a COPEC vê essa questão, por exemplo, da ideologia de gênero nas escolas? Como é que é isso lá? Como é que é tratado? Assim, a COPEC não estimula e não incentiva nenhuma situação. A escola é laica, é a partidária e essa questão da ideologia de gênero não é... É tal da escola sem partido. Isso, exato. Tem isso aí também. Exatamente. Então, a ideia é que os alunos possam aprender e ter um pensamento crítico, mas sempre respeitando as diferentes opiniões. Então, o ideal, o valor da escola é o respeito pelas diferenças, mas sem fazer nenhuma apologia. Está lá do nenhum. A escola não está lá para isso, está lá para desenvolver o aprendizado acadêmico dos alunos. É, deixar o desenvolvimento natural de cada serzinho que está lá. Exato. Nada assim de motivar para isso ou para aquilo. A motivação seria o estudo, a formação, o desenvolvimento pessoal, intelectual. Exatamente. É isso? Exatamente. Para se formar um cidadão responsável e com o conhecimento necessário para se desenvolver na vida. E esse é o objetivo da escola. Essas questões, às vezes, de ideologia de gênero, isso, sim, eles são crianças, são adolescentes. Então, assim, eles têm que passar pelo processo de desenvolvimento natural. A gente não tem que antecipar nada. Cada um que veja isso depois na sua vida adulta. Aqueles materiais didáticos que a gente vê aí que, ah, o tal material didático tem cunho sexual, tem cunho pornográfico. Isso não tem lá. Não, não. Com muito cuidado, o material é todo visto e analisado. Porque a gente falou bem do professor, mas o material didático, o aluno está na mão, está indo para casa, tem que saber bem que material que é esse. Exato, exatamente. E, assim, as apostilas utilizadas, elas seguem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e aí seguindo os parâmetros que têm que ser aprendidos dentro da sala de aula. Então, assim, com muita qualidade realmente no conteúdo. Entendi. Quer dizer, então, que... E se quem quiser conhecer a cooperativa, saber um pouco mais, é possível se intipular, conhecer... Estamos abertos a visitas. É um espaço diferenciado em Rio Preto. Difícil uma escola em Rio Preto hoje que tenha aquela área que nós temos, uma área verde... A área grande, não é? Muito grande. A gente falou que tem os vários níveis de ensino. E cada um deles separado ali por bloco. Então, os alunos, a gente tem todo esse cuidado para que o infantil tenha horários de entrada e saída, espaço diferenciado dos outros alunos maiores. Então, assim, tudo bem organizado. Laboratórios de física, biologia, de química, uma biblioteca, laboratórios de informática, lousa digital, um anfiteatro. Então, assim, é uma estrutura muito grande. O que é essa lousa digital? Ah, é touch, igual o celular. Então, eles vão lá e podem mexer e usar. Mas é uma clara. Grandona. Grandona. É. É uma sala especial. E a gente entrou também esse ano com o projeto de robótica. Então, eles estão fazendo aula de robótica. Tem um laboratório especial lá, todo montado para as aulas de robótica. Então, assim, a escola procura se manter atualizada e trazer sempre coisas novas para que os alunos estejam aí dentro das novas possibilidades que vão surgindo. E, por falar em novas possibilidades, Simone, existiu alguma mudança expressiva no ensino médio? Porque parece-me que, antigamente, você ia lá na escola só de manhã, ia para casa. Agora, esse ensino médio, isso para todas as escolas? É. Assim, as escolas públicas também têm que dar o período integral no ensino médio? Então, mudou porque aumentou a carga horária. Então, a gente está aí com esse ensino médio. Não vou saber te dizer hoje como... Mas parece que são coisas de 37 matérias que tem no ensino médio. Mais de 20 matérias tem. Eu ouvi dizer 37 matérias no ensino médio, mas, assim, não todas. são avaliadas para reprovação ou aprovação. Algumas são apenas curriculares. Isso. Elas não vão lá. O aluno não vai fazer uma prova para ser aprovado ou não. Mas, e como é que está funcionando? Isso é desde quando começou? Então, nós estamos aí já com... Já foram dois anos. É coisa nova. Isso é novo, é novo. Mas, pode ser que mude. A gente ainda não sabe. Nós estamos esperando aí aprovação, análise... E como é que está sendo lá o ensino médio na COPEC? Quando mudou, e aí surgiu essa questão, que eles falam assim, tem as matérias, que são da base comum, e os itinerários formativos, que são essas disciplinas que você falou, que a gente não tem, não teria, por exemplo, reprovação, que seria uma coisa assim, complementar ao ensino. Então, a COPEC, ela manteve toda a base, toda a carga horária das disciplinas comuns. Tanto que, assim, para a gente, não mudou com relação a conteúdo que era passado no ensino médio. E o que a gente fez foi complementar isso, trazendo projeto de vida, empreendedorismo, matemática aplicada, oficina de química, oficina de biologia. Então, a gente ampliou para aprofundar mais ainda o conteúdo. Parece que tem teatro. Tem teatro também, então, arte, teatro. E ainda tem o projeto da robótica, fora toda essa... Exatamente. E a molecada, gostou disso ou não? Porque, sei lá, o moleque fica o dia inteiro na escola. Fica o dia inteiro. O ensino médio, ele fica quase todos os dias, o período da manhã e o período da tarde. Então, assim, às vezes fica um pouco pesado mesmo. E dá aquela estranheza, porque sai do nono ano, que é... Que é só um período. Suave na nave, vamos dizer assim. Aí vai para o... E vai para o ensino médio. Para o ensino médio, aí já tem aquela carga de ficar o dia todo na escola. E são todos os dias? Não, não são todos os dias. Lá na COPEC, nós temos assim... É que é um pouquinho diferente primeiro, segundo, terceiro. Cada ano é um pouquinho diferente. Cada ano tem um... Mais ou menos. Mas, pelo menos, uns três dias... Três dias da semana vai ficar... Dos cinco dias da semana, três dias fica período... Fica um pouco mais. Período integral. E o custo disso? Como é que a COPEC absorveu? Repassou ou absorveu? A gente tenta absorver. Isso é uma luta nossa, inclusive, financeira lá, porque a gente tem um custo diferenciado para o ensino médio com relação às outras escolas. Porque a gente acaba tendo uma... Redistribuindo ali para conseguir não elevar tanto, porque custa muito caro isso. E qual é o futuro do cooperativismo educacional, na sua opinião? Porque, poxa, nós temos 32 anos de COPEC. São José do Rio Preto cresceu assustadoramente. É uma cidade que cresce... A gente, quando vê, fala... Isso aqui não existia ontem aqui, nem mais. E nós temos duas cooperativas educacionais. Na região, você tem informação de como é que está? Se tem outras? Se há uma tendência de desenvolvimento de mais cooperativas ou estagnou? Como é que você está vendo isso aí, Simone? Então, eu vou te dizer uma situação que eu vejo hoje na escola. Às vezes é um pouco difícil a gente encontrar pessoas que estejam engajadas. A falta de lucro é o que pode não trazer tanto estímulo. Para pessoas se prontificarem a formar uma cooperativa. Porque, quando você não tem lucro, você vai só no amor. Exatamente. É muito por pensar no valor da educação, de entender que aquele é um espaço para o desenvolvimento dos alunos. E, realmente, pela ideologia, pelos valores que a gente tem, que está lá. Então, realmente, é difícil a gente encontrar pessoas que se engajem só pelo fato de, assim, tem o filho na escola. Então, isso é uma coisa... E esse é o seu engajamento. Você tem um filho na escola... Exato. Exatamente. Então, assim, até quando eu vou ficar lá? Enquanto eu tiver os filhos na escola. E depois? Então, tem que vir outras pessoas... Com o mesmo engajamento. Com o mesmo interesse, com o mesmo engajamento. E você tem informação de novas cooperativas pelo Estado de São Paulo, na região? Ah, eu acredito. Assim, educacional, eu acho difícil. Eu acho difícil por conta até desse movimento, das pessoas se prontificarem a fazer esse processo. E a gente espera que seja, assim, que as pessoas comecem a olhar mais para isso. Então, é um processo até que a gente tem feito na escola, de chamar os pais para participar, procurar fazer, assim, uma aproximação maior para que eles estejam lá conosco. Simone, a educação é a base para o desenvolvimento, não só pessoal, mas de um país. Porque um país que não tem um povo educado, educado, instruído, estudado, ele é fadado a ser um subdesenvolvido, quase uma colônia, hoje, do mundo globalizado. Como é que você vê essa importância e qual o convite que você faz aí para as pessoas? Até porque o nosso tempo está quase terminando. Então, eu vou deixar você falar agora sobre esse engajamento, sobre o convite, sobre a importância da educação, e também aproveitar para se despedir do nosso público, porque o tempo está acabando. Tá, ok. Porque eu vou te dizer, assim, uma coisa que minha mãe me ensinou. A educação era a única coisa que ela podia me dar, que ninguém ia tirar de mim. Ah, isso é profundo, hein? Exato. Então, assim, meus pais, a gente sempre foi uma família mais pobre, e aí, assim, eles sempre fizeram questão que eu estudasse, e era um valor muito grande para a gente isso. Então, assim, eu procurei me esforçar muito nos estudos. Eu saí da escola pública, fui para a Unesp, fiz faculdade, e eu acho que, assim, eu consegui sair dessa bolha. E foi muito pela educação, pela formação que eu tive, e eu quero muito isso para os meus filhos. Seus pais deram uma educação a você que eles não tiveram, por exemplo. Exato, é isso mesmo. Isso transformou a vida e tudo, né? É, é isso mesmo. E é o que eu espero para os meus filhos. E é uma coisa que eu sempre falo para eles. E estar na escola, na frente da administração, é com esse intuito. Para que as pessoas, para os alunos que estão lá, para que eles tenham realmente esse desenvolvimento e consigam aí seguir com sucesso. E a gente faz esse trabalho com muito amor, com muito carinho, e sabe que vem de uma história muito bacana, que é a COPEC, com aquele espaço super... Ah, fala aí, espaço, tem a Festa Junina. Tem a Festa Junina. A Festa Junina é famosa da COPEC. Exato, exatamente. E estamos chegando próximo já de novo. Estamos chegando. Agora é dia 8 de junho. 8 de junho. Isso. Então, assim, convido a todos vocês a irem conhecer a COPEC. Estamos com matrícula aberta o ano todo. Vão lá, conheçam o espaço. Converse com o nosso corpo pedagógico. E, tendo a oportunidade, dia 8 de junho, a partir das 5 da tarde, nós estaremos com uma grande Festa Junina, recebendo toda a comunidade aí. Não, a Festa Junina... Eu já participei da Festa Junina da COPEC, que é excelente, é famosa. Agora, você falou uma coisa que está com matrícula o ano todo. Como é que é? O ano todo está aberto. Ah, não encerra? Não, a gente tem vaga. Tipo assim, quem quiser transferir, transfere. Pode transferir. A gente tem vaga quase todas as turmas. Não são todas, mas ainda tem vaga. Não é vaga. Está certo. Essa foi a Simone Simão, Simone Cristina Simão, presidente da COPEC. Simone, a caneca é um presente do programa. Obrigada, muito obrigada. Você vai levar no coração essa caneca aí. Muito bom. Guardar com carinho. E dizer para você que está em casa que foi uma grande satisfação entrevistar a Simone Simão. E a gente pôde aprender um pouquinho de cooperativismo educacional. E fica o convite para você conhecer a COPEC de São José do Rio Preto, que é a pioneira nesse segmento na região. Obrigada, muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer. Está certo. Obrigado você que está em casa. Um grande abraço e até o próximo sábado. E aí 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 Obrigado.